Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bárbara e eu vim fazer um acompanhamento semanal, vou chamar assim, dos livros que eu li nessa última semana e os que eu tô lendo agora. Bom, eu vou começar pelos livros que eu li. É... Fisca... Uma só... Fisca Análise, Repressão Impossível, da jornalista Janet Malcolm. Esse livro ela vai fazer minha investigação jornalística, como diz o subtítulo, minha investigação jornalística sobre o ofício do psicanalista. Então ela acompanha o psicanalista, que aqui é anônimo, e ao mesmo tempo ela vai fazendo pesquisas a respeito da profissão, dos dilemas atuais, das correntes, as mais ortodoxas defendem aquela psicanálise clássica que você deita no divã e não olha pro cara, ou as mais modernas que defendem um relacionamento mais pessoal, você pode conversar com o psicanalista, enfim, perguntar detalhes sobre a vida dele, etc. É, eu achei bem interessante, eu sempre fiquei muito curiosa e também muito suspeita, sempre tive uma suspeita com o psicanálise, com as ideias do Freud. Eu só li dois livros sobre o Freud e um capítulo dele, de um livro dele, da Interprestação dos Sonhos, então eu não conheço muito. Mesmo assim, eu sempre tive muita... É muita má vontade com a psicanálise, mas esse livro é bem interessante, dá pra ter uma ideia melhor e com as entrevistas com o psicanalista você entende um pouco mais quais são os dilemas dele e a profissão é impossível porque nem os psicanalistas são resolvidos, então como é que os pacientes vão poder ser, etc. Mas é bem interessante. O outro livro que eu terminei, que foi esse que caiu e amassou, fiquei triste, é aquele que eu mostrei no outro vídeo do Promiscuidade Literária, que é o Estupédio Complemento, da Melina Oton, que em português saiu como meio de submissão pela editora Roku. E esse livro, a narradora, ela é uma belga e ela vai trabalhar no Japão, numa empresa japonesa, obviamente, como interprest, porque ela sabe japonês e tal. Daí, numa narrativa muito estranha, assim, como todas narrativas dessa altura, porque ela é meio doida, assim, meio bizarra, a gente vai tendo uma ideia de como é a hierarquia japonesa, a autoridade, sabe, o senso de honras, e a narradora vai, aos poucos, descendo de nível nessa hierarquia, assim, cada vez mais humilhada pela chefe dela. Bom, é basicamente isso, a história, e é baseada na vida da própria autora. É interessante, não foi o meu preferido dela, mas é bem divertido de ler, é engraçado e é bizarro, como todos os livros dela, fica, tem umas horas e você fica, meu, que é isso, né? O outro livro que eu terminei foi Inferno, do Alighieri, né? Eu gostei, mas eu não sei, algumas partes estavam me enchendo o saco um pouquinho, não sei se foi a tradução, não sei se era eu que não estava me consicrando direito, não sei se foi tudo junto, porque, não sei, eu não me empolguei tanto quanto eu achei que ia me empolgar. De qualquer forma, é bem interessante. A história é o Dante, ele é levado pelo Virgílio, o poeta latino, para conhecer o inferno, aí eles vão descendo os nove círculos, conhecendo cada círculo, há um tipo de pecador, e tem os graus, né, daquele pecado, e daí, de acordo com isso, a punição, o sofrimento é diferente. E tem umas pessoas que ele encontra lá, que são famosas, ou que ele conhece. É bem interessante, agora... mas... eu não sei, eu estava esperando gostar mais disso, mas talvez seja a tradução, porque eu li que ela não é muito boa, apesar de ser da Estrela 34 e tudo. Bom, agora eu vou pelos livros que eu estou lendo. O primeiro que eu vou mostrar é o Purgatório, que eu estou lendo, né, que é a continuação do Inferno. Esse aqui eu estou preferindo, não sei se é porque eu já me acostumei com o estilo do texto, da tradução, mas eu estou achando mais legal de ler. Mas eu ainda estou no começo, página 55, mas está bem legal. Estou lendo também Novos Comis e Desespero, de Omid Chioran, que eu mostrei no meu book haul, estou na metade. E esse livro aqui é de filosofia, mas não é um livro comum, porque, na verdade, é mais uma conversa, ele não está definindo nenhuma ideia muito específica, assim, tem uma tese que notei o livro. Ele fala sobre o desespero que dá quando você não aceita nenhuma explicação moral ou filosófica. Não filosófica, não, mas moral, espiritual, religiosa para a vida e para a morte. E você simplesmente encara o absurdo que é. Eu estou simplificando muito, mas ele vai falando sobre isso, mais ou menos. Na época que ele escreveu esse livro, ele estava em uma cidadezinha da Crancilvânia, muito vampiresco, e ele não conseguia dormir, ele passava as noites insônia, andando pela cidade, porque ele estava muito inquieto com essas questões, e daí ele escreveu esse livro. Ele tinha 22 anos, e ele é hiper-pessimista e hiper-cético, mas eu estou gostando bastante. E o outro livro que eu estou lendo é o Insurgent, da Veronica Roth. Eu comecei esses dias, quase na metade, e é a continuação Divergent, que é uma série distópica, para quem não sabe, que o mundo foi dividido em facções. Não o mundo, né, mas a cidade que eles estão, pelo menos. E cada facção assume o lema que eles acham que, na verdade, resolveram o problema de toda a humanidade. Então, a facção da abnegação, não sei como é em português, defende que a... Qual que é a palavra? Quando uma pessoa não é egoísta. Ah, o acruísmo é a melhor saída, né, você pensar só nos outros, não em você mesmo. Aí, quem é do... Da facção da honestidade, que eu também não sei o nome, é porque acho que o que escraga uma ideia são as mentiras, enfim. E tem os Divergence, que são os que não se encaixam em nenhuma facção. Aí, essa aqui é a continuação, também legal, estou gostando. E vamos ver no que vai dar, né. Bom, é isso, gente. Essas são minhas principais leituras, né. E porque eu tenho aquelas outras... Eu tenho os livros aí que eu estou lendo, que eu até comecei depois do outro vídeo, de Promiscuidade Literária, mas os principais são esses, e eu espero terminá-los essa semana, pelo menos. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, vocês acham que seria legal eu fazer, me deem, por favor. E se vocês já leram algum dos livros que eu mostrei, ou querem ler, digam nos comentários, que eu vou querer muito saber. E é isso. Obrigada. Tchau.